Relação LD em uma rosca de extrusão. Ok, eu já sei que basicamente é a relação ou a divisão do comprimento da parte roscada, desse parafuso de plastificação, pelo seu diâmetro. Agora, o que exatamente essa característica geométrica da rosca influencia no processo de extrusão? A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Olá, Ricardo Kuziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Relação LD. Na verdade, a gente vai aprofundar esse tema que já foi tratado em outros vídeos aqui do canal, mas explorando não só o que é a Relação LD, mas principalmente quais as influências que essa característica geométrica de uma rosca de extrusão tem no processo e na estabilidade da massa fundida. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Agora, eu preciso te lembrar que esse é mais um conteúdo trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga AsaClean. Sempre que a gente fala de rosca de plastificação, cilindro, é importante a gente garantir que esses elementos das máquinas estejam sempre limpos, livres de contaminação e impurezas, para garantir maior eficiência na troca de cores, troca de materiais, setup de máquinas. E, para isso, nada melhor do que os compostos de purga AsaClean. São seus melhores parceiros para economizar tempo e dinheiro nessas operações. E a Eudrix Plásticos é representante dos compostos de purga e pode te ajudar com amostras, informação técnica, seleção do melhor tipo de AsaClean para a sua necessidade. Então, se você precisar melhorar o seu processo de limpeza de máquina, troca de cor, setup de máquina, entre em contato com o pessoal da Eudrix. Os contatos estão aqui no rodapé e na descrição do vídeo. Mas, antes disso, conhece um pouquinho mais de como esses compostos podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais na indústria de moldagem de plásticos, é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AsaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AsaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados aqui do canal. Rapidinho, olha, aquilo que eu falo todo começo de vídeo. Já garante a sua inscrição, ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. Deixe o seu comentário, a sua curtida. Compartilhe o link do vídeo com todo mundo que possa se interessar, os seus grupos de WhatsApp, redes sociais. Enfim, para todos os profissionais da indústria do plástico e com a sociedade em geral para conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos materiais. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo. Me segue no Instagram para receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para área de plásticos, quer ver os anunciados aqui no canal, quer patrocinar o canal, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano bem legal para você. Fechado? Vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito de relação LD. Tem um PDF, o link está na descrição do vídeo para você baixar e a apresentação na tela. Agora, aí para você. Então, o que é a relação LD e as influências no processo de extrusão? Eu já falei a respeito de relação LD aqui quando a gente falou sobre perfis de roscas de plastificação. Então, eu vou deixar o link aqui em cima, o cardzinho, para você poder assistir esse vídeo logo na sequência, entender um pouco mais, caso você não se lembre, o que é a relação LD. Mas a gente vai relembrar daqui a pouquinho o que é a relação LD para poder fazer sentido esse vídeo aqui e principalmente a gente vai explorar o que a relação LD influencia no processo de extrusão. Lembrando que é o conteúdo patrocinado pelo Drix e pelas compostas por Gazaclin. Então, o contato está aqui para você solicitar sua amostra e sua visita técnica. Bom, relembrando o que é a relação LD. É uma característica geométrica do que a gente chama perfil de roscas de plastificação. Ela existe tanto em roscas de injeção, que é essa que eu estou representando aqui, por uma questão de ser um desenho um pouco mais nítido, mas ela existe também nas roscas de extrusão, que são muito parecidas, tem alguns detalhes diferentes, mas são muito parecidas em termos de construção com essa daqui que eu tenho. Então, uma rosca de plastificação tem vários detalhes geométricos. Então, tem as diferentes zonas aqui, a zona de alimentação, que é onde caem os pelletezinhos e ocorre o transporte de sólidos, a gente já vai falar sobre isso. A zona de transição, onde os materiais começam a passar pelo processo de fusão e ao final dessa zona eles já estão totalmente plastificados, totalmente passados do estado sólido para o estado fluido. E a zona de dosagem, que é onde ocorre o transporte do material já fundido e onde se gera realmente a pressão para o material ser bombeado para fora do cabeçote de extrusão, no caso de um processo de extrusão. Mas tem dois detalhes aqui, geométricos, muito importantes de uma rosca de injeção ou numa rosca de extrusão, que é o tema do nosso vídeo aqui. Um deles é o comprimento e o comprimento importante aqui é o comprimento da área roscada, da área filetada da nossa rosca. E a outra característica geométrica interessante é o diâmetro, que basicamente pega aqui do topo ou do fundo de um filete, da parte superior de um filete até a parte superior do outro filete aqui do lado. Então é o diâmetro externo dessa rosca, que corresponde bem aproximadamente ao diâmetro interno do canhão de injeção ou do canhão de extrusão onde essa rosca é montada. E a relação L e D nada mais é do que a divisão do comprimento pelo diâmetro. L e D são a abreviação L normalmente é uma abreviação de comprimento, vem do inglês length, que é comprimento, e diâmetro, o D de diâmetro, que a gente divide, então, comprimento por diâmetro. É aproximadamente uma forma de você avaliar quantos diâmetros cabem no comprimento da rosca. E tem um detalhe aqui interessante também que a área filetada ela tem o que a gente chama de passo, que é a distância entre um filete e outro. E normalmente o mais comum em roscas de plastificação é a gente ter o passo quadrado, ou seja, o passo igual ao diâmetro dessa rosca. Não é sempre o caso, existem exceções, mas é o mais comum. Então, quando a gente tem a relação L e D e ela vai dar um número pra gente, por exemplo, L e D é igual a 30, significa que no comprimento da rosca a gente tem 30 diâmetros, 30 vezes o diâmetro, né? O comprimento da rosca é igual a 30 vezes o diâmetro dessa rosca. Mas é a mesma coisa que dizer que eu tenho 30 filetes nessa rosca, ou 30 espaços entre um filete e outro aqui dentro do comprimento dessa rosca. Dá uma ideia pra gente aí de quanto que a gente tem de filetes e aí a gente consegue fazer cálculos pra distribuir essa quantidade de filetes em cada uma das zonas. Enfim, é uma medida muito interessante, tá? Agora, legal, agora que você entendeu e relembrou o que é a relação L e D, o que afinal de contas ela interfere no processo? E pra gente poder falar o que a relação L e D interfere no processo e agora a gente vai falar especificamente do processo de extrusão, que é onde a gente tem maior interferência, maior realmente influência, a gente precisa relembrar como funciona uma extrusora, quais são as funções de uma extrusora? Ah, Ricardo, é óbvio que a função de uma extrusora é produzir produtos ali, peças que tenham seção transversal constante e comprimento teoricamente ilimitado, posso fazer uma peça com o comprimento que eu quiser, enquanto eu continuar deixando a rosca funcionar, né, a máquina funcionar e alimentar material, eu vou tirando produto, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala as diferenças entre o produto feito por injeção e o produto feito por extrusão, vou deixar o cardzinho aqui em cima pra você poder assistir também. Legal, isso é verdade, mas na verdade, na verdade, a função de uma extrusora, a máquina extrusora, ela é, por essência, uma bomba de vazão volumétrica, tá? A gente tem a rosca rotacionando, lembrando que numa extrusora o movimento da rosca ele é só de rotação, também aí, em 99% dos casos, uma extrusora ela tem apenas o movimento de rotação da rosca, tá? ela na verdade tá fazendo o que? Bombeando o material lá da parte traseira do canhão até a parte dianteira, da região onde os pellets encontram a rosca até a região onde esse material, o fluxo de material é bombeado pra fora pelo cabeçote de extrusão pela matriz e aí, depois disso, a gente vai fazer o acabamento do nosso produto, vai calibrar, vai cortar, vai bobinar, enfim, vai ter todo esse tratamento, tá? Mas então, uma extrusora é, na verdade, uma bomba volumétrica. Ela tem a função de transportar sólidos, os pellets, então, quando os pellets caem na rosca ali atrás, no funil, eles estão na forma sólida e na primeira zona ali, a zona de alimentação que eu mostrei no desenho anterior, a gente tem o transporte de sólidos, mas ela também tem o transporte de fluidos, a medida que os materiais são fundidos ali no final, na zona de dosagem, a gente tem um transporte puramente de fluido de material já no estado fundido, tá? E, obviamente, na zona de transição ali, a gente tem uma mescla desses dois tipos de transporte, tá? Bom, a ideia desses transportes é gerar fluxo de material, a gente precisa, então, transportar os sólidos até que eles cheguem na zona de transição, comecem a se fundir e depois a gente tenha um fluxo de material fundido, tá? Essa é a função de uma bomba, transportar o material gerando uma pressão que vai lá de trás pra frente, empurrando o material pra frente, essa pressão gera um fluxo de material constante ou pelo menos controlado, controlável pra fora ali da extrusora formando o nosso produto, tá? É óbvio que pra que esse fluxo possa acontecer, uma das funções principais da rosca também é promover a fusão do material, então, ao mesmo tempo que ela transporta, que ela gera fluxo, que ela é uma bomba volumétrica, ela também precisa fundir o material e isso é todo o desafio de desenhar uma rosca eficiente pro processo de extrusão. Hoje em dia a gente já domina esse processo, conhece todas as fórmulas, conhece todos os segredos, entre aspas, mas o grande truque de desenhar uma rosca de extrusão é exatamente você ter uma geometria que ao mesmo tempo que promova um fluxo constante de material também gere uma fusão eficiente desse material. Tá bom? Aí o que acontece é o seguinte, pra que a gente possa ter esse fluxo, pra que a gente possa ter essa fusão de forma interessante e eficiente, é importante observar que quanto mais intenso o transporte de pellets, ou seja, quanto mais pellets eu alimento nessa rosca que tá rotacionando, então quanto mais volume de pellets ela admite que ela capta ali do funil e transporta pra frente, mais eficiente deve ser a fusão e mais eficiente também deve ser o transporte de massa fundida. Caso contrário, eu vou ter mais material sólido entrando do que material fundido saindo e aí eu vou embananar tudo ali no meio, então todo esse trabalho ele precisa ser harmonioso, ele precisa ser muito bem calculado e muito bem definido pra que a gente tenha uma entrega de material, um fluxo de material controlado. E aí existem várias equações que governam e que nos ajudam a entender isso daí. Uma das principais equações que é a equação de fluxo de uma extrusora tá aqui. Eu não vou entrar em detalhes dessa equação, não é o objetivo aqui, mas basicamente ela tem dois ou três elementos. Ela tem um elemento que é o que a gente chama de fluxo de avanço ou pressão de avanço que é exatamente definido pela rotação da rosca e a capacidade que essa geometria tem de empurrar tanto os sólidos quanto os líquidos pra frente gerando uma determinada pressão lá na frente. Então ela é determinada por esses detalhes aqui. É uma constante, é o π, é o diâmetro da rosca, N é a rotação da rosca, então dá pra ver aqui quando ele tá na parte de cima, quanto maior a rotação, mais fluxo, mais pressão eu vou gerar. Tem o detalhe da profundidade do filete, lembra que eu falei aqui, quanto maior a quantidade de pellets que a gente pega, mais eficiente deve ser o transporte da massa fundida, então normalmente quanto maior a profundidade do filete, mais pellets ele vai ser capaz de captar e transportar lá pra frente, então quanto maior a profundidade, maior a pressão, maior o transporte também. Aqui esse ângulo, ele é basicamente o ângulo do filete, então tem uma série de detalhes geométricos que definem a pressão de avanço, a pressão de empuxo dessa rosca pra frente. Mas a gente tem que descontar a pressão gerada lá na ponta da rosca pelo cabeçote, que a gente chama de na verdade contra-pressão, gerada uma pressão contrária ao avanço desse material que deve ser descontada dessa equação e tem também algumas características geométricas aqui, então a profundidade dos filetes aqui ao cubo, o diâmetro da rosca também tem aqui o ângulo dos filetes, a diferença de pressão, então a pressão ali no final menos a pressão no começo ali dessa área da rosca e o comprimento que está aqui embaixo, multiplicado pela viscosidade do material. Então, esse daqui é uma contra-pressão que é gerada pelo material e que na verdade ele joga contra a pressão que a rosca está gerando para avançar o material. Tem um terceiro item aqui que eu propositalmente deixei de fora que é considerado perdas por vazamento, material que pode vazar por cima do filete da rosca e retornar por algum vazamento que exista ali no canhão. Idealmente, em roscas bem conservadas, novas, esse item ele tende a zero, por isso que eu deixei ele de fora, tá? Mas, à medida que pode ocorrer o desgaste, ele pode ser incluído aqui também com sinal negativo, dizendo que reduz o fluxo do material à medida que a gente tem uma perda, um vazamento de material retornando pela rosca. Agora, olha só, a gente analisando essa equação aqui, a gente percebe que à medida que a gente aumenta o comprimento da rosca e, portanto, mantendo o diâmetro o mesmo, a gente aumenta o LD da rosca, a gente tem aqui, ó, uma influência desse L diminuir a perda de fluxo, a contrapressão. Isso significa que roscas maiores têm uma tendência de gerar mais fluxo, mais vazão, o que o inglês chama de output, ou seja, uma rosca com um comprimento maior, com um LD maior, gera mais produtividade, mais quilos por hora. Então, essa é a primeira influência que uma relação LD tem na rosca. A gente mantém o diâmetro, uma rosca de mesmo diâmetro, mais comprida, ela vai ter mais vazão, vai ter mais fluxo. E, normalmente, escolhem-se roscas maiores exatamente por esse motivo puro e simples. É o motivo mais visível e mais comum de se escolherem roscas maiores, mantendo o diâmetro, mas com roscas mais compridas, mais longas, de forma a ter uma maior vazão. É óbvio que se você aumentar o diâmetro da rosca mantendo o comprimento, você também tem maior vazão, porque aqui, um diâmetro maior, ele aumenta a vazão ao quadrado, e aqui ele está simples. Então, a influência é de aumentar a vazão com diâmetros maiores também. Mas aqui, o comprimento, ele tem uma influência bastante grande em dar mais vazão, em aumentar a vazão do material. Então, essa é uma primeira influência e muito óbvia, e normalmente é aí que na hora de selecionar o comprimento de uma rosca, normalmente a gente se baseia para eu preciso de uma rosca com comprimento maior para ter mais vazão. Mas não é só isso, não é só isso que o comprimento faz, e existem alguns casos em que isso pode ser até o contrário, e é exatamente essas influências que eu quero trazer para você agora. Então, maior LD, a gente já falou isso daí, aumenta a vazão, aumenta a quilo hora da máquina, a produtividade, você vai produzir maior quantidade do seu produto com uma rosca, mantendo o diâmetro com uma rosca maior. Ela vai facilitar também a homogeneização do material de difícil fusão, então aquele material que é mais difícil de fundir, normalmente materiais semicristalinos, precisam de muita energia, então esse tipo de rosca com um LD maior facilita a fusão desse tipo de material. Roscas típicas com um LD de 20, 24, eram muito comuns. à medida que materiais mais sofisticados, de mais engenharia surgiram no mercado, roscas com um LD de 30, 36, até 40 para 1 passaram a ser até mais padrão no mercado, você encontra mais facilmente esse tipo de extrusora do que extrusoras com um LD menor, exatamente porque ela dá uma flexibilidade de materiais mais difíceis de fundir, você consegue usar uma gama maior de materiais em extrusoras com um LD maior, exatamente por essa facilidade de homogeneização e de trabalhar com materiais mais difíceis. E também pelo fato de você permitir uma melhor dispersão de cargas e aditivos que venham a necessitar de uma melhor homogeneidade e dispersão nas roscas. Então roscas bem cumpridas, podem chegar a LD até acima de 50, são muito utilizadas na fabricação de compostos termoplásticos onde a gente incorpora aditivos, incorpora materiais diferentes, que é misturar materiais diferentes exatamente pela característica de homogeneização desses materiais. Um LD maior compensa a perda de fluxo em rosca com degasagem. Então o que acontece é que existem algumas roscas que possuem zonas de degasagem. Eu já falei sobre degasagem aqui no canal, tem um cardzinho aqui para você assistir. Mas são áreas da rosca onde a gente alivia o núcleo da rosca, diminui a pressão, diminui o trabalho do material para poder eliminar gases como umidade, gases que são gerados por volatilização de aditivos ou componentes do material. Só que essas zonas de degasagem por ter essa descompressão acabam não contribuindo com o fluxo de material. Então acaba que a gente diminui a produtividade da rosca quando ela tem essa degasagem. E algumas roscas podem ter uma, duas ou até mais áreas de degasagem. E o que acontece é que à medida que a gente incorpora essas degasagens mantendo o diâmetro da rosca e mantendo o comprimento a vazão tende a diminuir. E aí para compensar isso daí a gente pode ter roscas com LD maior. Por exemplo uma rosca com LD 24 que tenha uma zona de degasagem ela vai ter menor produtividade. Para que a gente tenha uma produtividade igual a gente precisaria de uma rosca LD de 30. Ou seja uma rosca de LD com degasagem uma rosca LD 30 com degasagem tem a mesma vazão que uma rosca LD 24 sem degasagem. Exatamente porque a parte de degasagem ali a parte de descompressão diminui a perda a vazão da máquina. Então um LD maior pode compensar as zonas de degasagem. Quanto mais degasagem você tiver maior vai ter que ser o comprimento da rosca maior vai ter que ser o LD para que você tenha aí a mesma vazão. E como eu falei uma rosca com LD maior dá mais flexibilidade para tipos diferentes de produtos e materiais que você venha a produzir. Uma fábrica de extrusão típica ela tem uma variedade de materiais ela pode ter uma variedade de materiais você nunca vai saber mês que vem que tipo de produto novo vai chegar para você estudar com materiais diferentes. Então é interessante ter uma máquina mais flexível. É óbvio que se você tem uma rosca uma máquina que é dedicada a trabalhar só com um material com um tipo de produto aí você pode otimizar melhor mas à medida que você pode ter uma variabilidade de produtos uma variabilidade de materiais talvez uma rosca com LD maior seja interessante para ter essa flexibilidade e manter. Em alguns casos você vai ter maior produtividade em outros casos menor produtividade mas pelo menos você consegue trabalhar de forma constante com vários tipos de materiais. Agora nem tudo é interessante para materiais mais sensíveis termicamente aqueles materiais que tendem a se degradar com muito tempo sob temperatura uma rosca de LD maior não é tão interessante porque obviamente o material vai passar mais tempo dentro da extrusora mais tempo sob temperatura e portanto ele pode vir a se degradar com maior facilidade então é muito importante ter cuidado que nem sempre vai ser interessante trabalhar com uma rosca de LD maior porque pode ser que o material que você venha a utilizar é o material mais sensível e você precisa então deixar menos tempo esse material sob temperatura e nem sempre você consegue baixar a temperatura porque baixa a temperatura baixa a vazão também enfim então em alguns casos para alguns materiais é interessante trabalhar com um LD mais baixo é sempre importante consultar os manuais dos fabricantes de material porque lá eles costumam indicar qual que é o LD ideal para um determinado material de forma a que você não exceda esse tempo de residência a rosca muito longa pode prejudicar a eficiência de alguns aditivos pelo mesmo motivo alguns aditivos não tem uma estabilidade térmica tão grande quanto a dos materiais e eles podem ao longo do comprimento de uma rosca mais longa perder a sua eficiência ou serem totalmente volatilizados até serem eliminados por zonas de degasagem por exemplo então agentes anti-chama alguns tipos de lubrificante agentes expansores normalmente precisam de LDs menores o ideal ideal para alguns aditivos é inclusive você ter o que chamam de side feeders onde você alimenta esses materiais mais à frente na rosca de plastificação mas nem sempre esses elementos estão presentes e aí você pode ser obrigado a ter que trabalhar com roscas mais curtas para manter a eficiência dos aditivos e ainda preservar esses aditivos no composto final obtido e obviamente também pelo mesmo motivo podem causar alterações de cor mais tempo sob temperatura pigmentos podem alterar a cor podem ter alguma influência de estabilidade térmica e o próprio material pode ter uma tendência de amarelar sob temperatura com tempos de residência mais longos e influenciar a cor resultante final e aí por esses motivos pode ser que não seja interessante ainda que você tenha mais produtividade com uma rosca de LD maior pode ser mais interessante trabalhar com uma rosca de LD menor e controlar melhor esses parâmetros ou talvez passar por roscas com diâmetro maior e aí você tem outras combinações possíveis legal? bom a seleção do LD ideal então deve ser feita com base no material a ser usado e na vazão desejada de novo sempre consulte o manual do fabricante do material porque normalmente existem tabelas que são disponibilizadas em função desse material em função da vazão desejada e o LD que seja mais recomendado para esses materiais tá certo? agora eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia que problemas ele ajudou a resolver que insights que ele te trouxe projetos que ele ajudou a solucionar então ó me conta aqui nos comentários me manda uma mensagem um e-mail dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia me fala aí complementa esse conteúdo dá os seus insights sobre a relação LD quais são as outras influências as outras coisas que precisam ser observadas com relação a essa característica da rosca de de extrusão deixa aqui nos comentários para a gente enriquecer ainda mais esse conteúdo me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até lá um grande abraço